Tudo bem? Ah, e uma Big Brother? Posso dar um beijo? Tudo bem? Tudo bem? É um desejo seu? Foi. Não, mas eu tô sendo pela terceira vez, anjo. A beija, a pensão, gravando. Eu fui também, com a mensagem de jovens. Eu posso ir? Eu tô invadindo a área aqui. Ih, meu Deus, uma Big Brother aqui. Eu vim passear um pouquinho. Não, mas você conseguiu sair de lá. Ó, pobrezinha, que é bom isso aí? Nossa, ótimo. É que é o Vira, é o Contravembra. Ai, que demais tá aqui. Fala uma coisa, a cobra era de verdade? É de verdade. Gente, eu vou sentar aqui. Eu vou ser por um dia diretora da fábrica. Muito legal. Ah, eu não dei nem um sorriso. Vai, tira a outra, vai. Vai queimar o filme. Não, mas eu não saio. Eu não tô falando, não, né? Tudo bem? Tudo bem, tá te adorando da novela. Obrigada. E você pediu pra vir aqui? Hã? Eu pedi pra conhecer vocês. Oi, oi. Ai, que moço. E você ganhou um anjo? Você foi anjo? Eu fui um anjo, sim. Eu pedi pra conhecer vocês. Eu não acredito. Que linda. Oi, oi. Tudo bem? Ele pediu pra ver seus filhos, ele pediu pra ver as vezes. Muito simples. A mama, gente. A mama, a mama. Gente, que luxo tá aqui. Aqui não tem mais celebridade que a gente. O cara da filha da Lene. Ele queria muito entrar na casa. Mas ela não consegue. A filha da Lene tá fazendo sucesso. E eu sou sofante, assim, sou forte. Ai, gente, eu tô enviado de isso aqui. Matou pra mama. Manda da bolsa inteira. É emoção, tá aqui. Aí, ó. É louca, louça, batom, bolsa aí. Vamos lembrar de ti. Lembra, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. É isso aí, Big Brother. Um beijo. Olá. Oi, como vai? Tudo bem? Oi. Aqui que é a sala de aula da Malhação. Tempo ficou pra trás. Eu não tô muito... Oi, papai. Oi, Gabriela. Que emoção. Que emoção. Nossa, eu queria muito ela te fazer. Todos os lugares que podemos ir. Um lindo mundo que... Vou te ver. Fica bem. Um beijo que a gente vai chorar. Um beijo que é ótimo. Tem essa energia aqui, ó. Dessa gata, tudo.